E aí, quer provar? Vamos provar? Então vai lá. Esse é... o tinto. Você é merlouco? Você é merlouco. Ó. Hum, bom. Tão bom quanto foi o nosso ex-presidente? Prefiro no comentário, acho que vinha melhor. É isso aí. Forte, não é? Vou provar então do... Né? Que bom. Aí é de 2001, né? De 2001. É bem-vindo. Saca, mas eu voltei aí de 2017. Como é nascente. Uhum. Ó. O Bolsonaro é o presidente. Hum. Vem ver. Ó aqui, te mostrar. Uma homenagem, né? Aí, ó. Legal, né? E aí? Bom, né? Tem vários, ó. Ó. Tem da... Ah, da Michele. Da Michele, tá vendo? Ó. Legal. Um facão. Um facão. Um facão. Um facão. Um facão. Só é pra cortar o Lula da presidência. Nossa, bem legal, né? É, legal. Bem legal, né? Vinhos e o mito. Por incrível que pareça. O vinho é bom. Hum? Muito bom. Gostou do vinho, amor? Eu gostei. Qual que você experimentou? Cabernet? É, Cabernet. Eu peguei o Merlot. Merlot. Muito bom, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. É isso aí. Provável. Ele... Você sabe que esse vinho, ele harmoniza com a picanha do Lula, né? Meu Deus. Vou esperar pela picanha do Lula, estamos ferrados. Tô brincando. É, verdade. Vamos deixar claro que ninguém tá falando de partido político. É. Tem preferência, tá? Exatamente. Nemo. Continua dando aqui. É.